Tudo acontece para o nosso melhor, desde que a tua consciência esteja focada no melhor, né? Esse é um momento muito importante, porque é o momento que você tem todos os motivos do mundo para desanimar, para estar triste, para estar em pânico, para estar acreditando nas informações que estão surgindo É um momento importante de consciência, de fé, de espiritualidade, de amor ao próximo Então esse é o momento em que vai separar uma grande gama da população, das pessoas despertas, pessoas realmente espiritualizadas Das pessoas que vão voltar ao seu nível de consciência involuída Então eu espero com que vocês nesse momento passem por esse teste, né? Aplicam realmente tudo aquilo que vocês... Assim, ó, não existe como uma pessoa que está fazendo o holococriação Está realmente, ao invés de ligar a TV, estar assistindo o holococriação, fazendo as técnicas Não há como essa pessoa não alcançar, diante desse momento, o extraordinário Então o que separa a pessoa que está em pânico assistindo televisão e a pessoa que está evoluindo? Então esse momento da minha vida é o momento que mais eu estou evoluindo É o momento que mais eu estou lendo, estou acordando antes, colocando o meu relógio despertar Eu voltei para a academia todos os dias Porque é o momento realmente de estar com a mente e o corpo extremamente em equilíbrio Para que todos os meus sonhos possam estar na realidade Porque é o momento em que as pessoas lá fora estão com uma frequência abaixo E a tua frequência permanece realmente muito alta Então tua vibração alcança uma amplitude maior Então o que você pode fazer para você estar em alta frequência? A regra é você estar lendo, você estar estudando, você estar fazendo técnicas E isso vai fazer com que a tua frequência se mantenha elevada Você tem noção do que você pode sintonizar? A partir do momento que a maioria da população está no pânico E sintonizando mais pânico e sintonizando mais coisas ruins e sintonizando vírus de todos os tipos Vírus da angústia, do medo, da escassez, da pobreza, da separação, do desemprego Por quê? Porque tudo isso que está acontecendo lá fora é uma frequência Você sintoniza a frequência que você quiser Enquanto alguns choram, outros vendem lenço Então o tempo todo você está no controle da tua vida Então eu entendo que tudo acontece para o nosso melhor Tudo acontece, é um momento extremamente importante em nossas vidas É um momento onde você realmente tem a oportunidade de ser quem você é de verdade De você é positivo, você tem fé mesmo Você vibra amor, alegria e harmonia Então vai, esse é teu grande teste Ou tudo era uma mentira Ou tudo era uma máscara que você estava usando Por quê? Porque você vai agir nesse momento de acordo com aquilo que você é E não com aquilo que você fingia ser Então quem você é de verdade? Você é? Essa tranquilidade, essa harmonia, esse amor Essa fé, essa confiança Ou tudo era uma farsa e era por isso que você não conseguia cocriar nada? Então a técnica Hertz está aí Para que você possa eliminar tudo aquilo que... Essa insegurança que você está sentindo Essas coisas ruins que você está sentindo E aí cocriar conscientemente aquilo que você quer Você está focado nas coisas ruins? Ou você está focando naquilo que você quer ter, ser e fazer? É esse o momento de você cocriar a sua opressão Aonde lá fora existe um universo contra você? Contra a tua energia positiva de equilíbrio? E você mesmo diante de um cenário desfavorável Você vai e faz acontecer porque você tem uma mochila Essa mochila se chama holococriação E dentro dessa mochila você tem todas as ferramentas que você precisa Para fazer acontecer E entendemos que é isso que a gente tem que fazer É ajudar as pessoas nesse momento através de um conhecimento de alto valor Que empodera as pessoas a assumirem o controle da sua própria vida Eu sou filha de Deus e somente coisas incríveis acontecem comigo Eu sou filha de Deus e somente coisas incríveis acontecem comigo Se você tem algo que te fortalece Não importa o que aconteça lá fora Você sabe que é por seu melhor Eu sou filha de Deus e somente coisas incríveis Eu sou filha de Deus e somente coisas incríveis Eu sou filha de Deus e somente coisas incríveis Eu sou filha de Deus e somente coisas incríveis Eu sou filha de Deus e somente coisas incríveis Eu sou filha de Deus e somente coisas incríveis Eu sou filha de Deus e somente coisas incríveis Eu sou filha de Deus e somente coisas incríveis Eu sou filha de Deus e somente coisas incríveis Eu sou filha de Deus e somente coisas incríveis Eu sou filha de Deus e somente coisas incríveis